Yuki e Ricardinho, na piscina. Vamos mostrar a Yua apontando. Meu amor, fala, dá um oizinho, dá. Agora é o Ricardinho, o Ricardinho está todo querendo aparecer. É, lindão. Olha a muda, mamãe. Que linda, né amor? Linda. Olha o Ricardinho, todo bagunceiro. Todo bagunceiro esse neném, né? Ricardinho. A Yuki está ficando nervosa.